Então, nos últimos 20 anos, nós tivemos 5 Copas do Mundo. Foi de 98, 2002, 2006, 2010, 2014. 2018 está acontecendo, então vamos colocar ela na jogada. Dessas 5 Copas, o Brasil ganhou 20%. O que isso quer dizer? Que a cada 5 Copas, nós ganhamos 1. E o que aconteceu com o resto? O resto a gente perdeu. Nós não ganhamos. E imediatamente por não ganhar, a coisa mais divertida acontece. Aparece uma teoria mágica que explica por que a gente não ganhou. Então, para relembrar algumas. Que o Ronaldinho teve um ataque epilético no vestiário e não conseguiu jogar contra a França. Existe uma rotatividade entre as marcas esportivas para que cada uma ganhe a Copa. O Brasil vendeu a Copa de 2014 em casa para garantir o título inédito da Olimpíada em 2016. E por aí vai. Então tem N teorias para toda vez que perde. Aí o amigo faz a segunda pergunta. Ok, por que você está falando tudo isso? Respondo. Acabou a primeira rodada da Copa do Mundo agora. Então, hoje, dia 18, fechou a primeira rodada. Então, você já mais ou menos sabe para onde apontar a arma. Você já sabe a seleção que fez bonito, que fez feio. Mas já fica evidente que as favoritas ou perderam ou empataram. Como diria o saudoso Dionísio Filho, contar depois é narrar o que aconteceu. Então, não adianta vir lá no meio de agosto. Ah, perdeu a Copa por esse motivo. Ou ganhou a Copa por esse motivo. Não, põe na mesa agora. Então, nesse momento, tem que colocar a teoria da conspiração. Porque se ela acontece, você tem que ter a dividibilidade. Porque se ela não acontecer, depois não vale. Daí é sacanagem. Qual que vai ser dessa vez? O Putin comprou ali a Copa para mostrar que a mãe Rússia ainda continua forte. Foram os monstros trapistas que compraram a Copa para a Bélgica para mostrar que é melhor cerveja eles que produzem e dar um tombo na megacorporação da Budweiser. O Temer comprou a Copa para o Brasil para garantir a reeleição. A Angela Merkel comprou a Copa para a Alemanha e vai ajudar o Trump a construir um muro para separar os Estados Unidos do México em retaliação contra os irmãos do Norte porque eles ganharam da Alemanha na primeira rodada. Bom, vai lá. Põe na roda. Coloca aí a teoria. Compartilha a teoria que veio do estudo do FBI. Porque é nesse momento que ela vai ter credibilidade. Depois de agosto, é historinha para o Boi dormir. Abraço. Tchau.